Oi, galera! O Maranhão Ligeiro está chegando com os destaques do Governo Maranhão. Venha comigo ficar por dentro de tudo. Bora lá? E a semana começou com a inauguração desta unidade do Viva Procon, que fica aqui no primeiro piso do São Luís Shopping, no bairro Jaracati, em São Luís. O Mega Viva Procon oferta à população os serviços de emissão de documentos e serviços de órgãos estaduais, como o TRE, CAIMA, DETRAN, CENFAZ e outros. Galera, o Maranhão se destacou e ficou em terceiro lugar na redução de foco de incêndio. É o que aponta o ranking nacional de focos de calor do INPE. Essa diminuição no número de queimadas e incêndios é resultado das operações de combate realizadas pelo Corpo de Bombeiros, através do Maranhão sem queimadas, que está sendo executada em 26 municípios. Até agora, mais de 700 focos de incêndio foram combatidos. E na agricultura familiar, a novidade é o lançamento do Programa de Aquisição de Alimentos, o PA 2023, uma parceria do Governo Federal com o Governo do Maranhão. Mais de 600 agricultores estão sendo beneficiados pelo PAA, que garante a aquisição de alimentos, gera renda produtor e combate a insegurança alimentar e nutricional. Galera, eu vou ficando por aqui. Mas, ó, não se esquece de curtir, comentar e compartilhar nosso Maranhão Ligeiro. E até a próxima, hein? Tchau, tchau!